Mas bom gente, bora testar aqui a demo do Metafor Refantásio, é isso o nome? Metafor Refantásio É um joguinho que antes que alguém já venha me cobrar, um dia talvez pro final do ano, desse ano ainda vigente Talvez dezembro, novembro, dezembro, começo de janeiro, talvez, ainda, ó, estou em aberto, talvez voltar pro Personinha 3, tá? Porque eu ia jogar a DLC, acabei arregando, que ia tomar um monte de spoiler, eu achei que eu estava preparado no coração No coração eu achei que eu estava preparado pra tomar spoiler e enterrar a série de vez Mas quando tocou a musiquinha do jogo ali, eu, porra, mano, me abalou um pouquinho Mas aí eu já não continuei ali, porque eu sabia que agora vai vir uma enxurrada de jogo em outubro E aí eu ia parar o jogo de novo Então, ainda tá ligado, sabe a chama? Tá bem pequenininha assim, mas tá acesa ainda, tá acesa ainda Então, pra quem não sabe, esse jogo aqui é da Atos também, então, né, tá tudo em casa aí Pá, RPGzinho novo, uma IP nova, né, um jogo novo, né Então, vamos ver, ele vai lançar agora dia 10 de outubro E vamos dar uma testada, ele tem a demo, é o prólogo, então, início do jogo A galera tava falando que o save continua no jogo final E é isso aí, feliz aniversário, Ana Então, bora Ah, tá em português o jogo Definir a dublagem Cara, inglês, né, gente, bora Ocidente, né Boeira Então, bora lá Conectar a centena, nananana Aí, ó, mesmo esquema, né Esse jogo parece que ele tá em produção quantos anos já? Mais de 10? 15? Muito tempo Mais tempo que o Concorde Então, vai ser bom, vai ser bom Que nem o Concorde Mas tá, muito tempo Muito tempo Ajuste o brilho até que o monstro fique quase invisível Cara, esse negócio aqui, véi Olha lá, quase invisível Nem dá, tipo, e aí, quando vai ver a gravação, fica mó escuro Né, eu sempre aumento um pouquinho É, Ana, aceita o parabéns agora Porque depois, provavelmente eu vou esquecer Então, aceite, por favor Ai, ai Confirmar o brilho? Então, vamos lá Ah, reprodução Pelo amor de Deus Cara que se desavisa No pleno 2024 Ninguém liga pra isso, não, véi Oxi Obra de ficção, gente Ficção Lembre-se disso Ó, pequena Pode Pode entrar em convulsão Até ataque epilético Então, ó Você é meio doidinho Toma cuidado E aí, Gold Lembrou agora que jogo é esse? Por isso que eu falei que você ia curtir, eu acho Que você é Curte Persona, né? Ô, boa noite, Gui Obrigado pela presença É a demo isso aqui O jogo lança dia 10 Eu nem pretendia jogar a demo, não Mas Calma, Zaza Caralho, vamos passar o Zaza, véi Ô, louco, véi Olha como começou já o jogo Acho que esse metafor é mais adultinho, né? Tipo Shin Megami, né? Parece o FDP do Persec O Griffin Eu sempre... Eu não sei pronunciar o nome dele O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Ainda não tem alguém que lhe exigere, mas não tem alguém que lhe exigere. Assim, será que, quem será o próximo king? Agora, o mais perigoso é o Demoman Metaphore Re-Fantasyon. Então, isso aí que tava falando, né? Tipo, é o prólogo, ou seja, tipo, ali basicamente o começo e vai transferir, né? Então, isso aqui poderia ser o nosso início da série, né? Se eu for fazer série, né? Então, né? Aí, vamos ver, né? Bom, vamos ver. Não, mas tô ligado. Eu também ia ficar desconfiado dele, porque tem essa aura, né? De vilão, né, cara? Tem uma aurinha, né? Muito ganancioso. Tem cara de ganancioso, velho. Será que vai ter... É o mesmo cara do... Esqueço o nome, velho, sempre, mano. Que faz as trias sonoras do Persona. Será que é o mesmo? Ah, não. Acho que é o mesmo. Acho que tinha aparecido uma vez lá, que era... Tinha aparecido alguns nomes. Cara, como que é o nome dele, velho? É um nome bem fácil. Enfim, acho que tinha aparecido o nome dele lá. Apareceu alguns nomes lá, tipo, diretor de não sei o quê. Aí tinha aparecido o nome do compositor lá. Acho que é o mesmo, velho. Então, vamos lá, gente. Essa animaçãozinha eu achei bem legal, velho. Vamos ver aqui as configurações do sistema. Cara, pior que eu tava pensando em... Acho que é Shin de alguma coisa, né? Megumi. Cara. Ok, gente. Tô mordeu. Pesquisa aí, rapidão. Ai, senão eu vou passar mal, cara. Ó, 60 FPS. Qualidade de textura alta. Bora, bora um alto aí, pô. Bota um negócio top aí. Vai, tancar o jogo. Ô, opa, pera. Não, não é Shin de Megami não, né? Eita. Tá 1080? Tá tela cheia aqui. Vou botar um 2K, vai. V5. Vamos botar uns 4K pra ver se vai. Vamos ver aí, né? Cadê um? Persona 5 Composer. Composer. Show de Meguro. Nossa. Show de Meguro, velho. Foi quase, foi quase, foi quase. Ai, ai, ai. Vambora, então. É, então, ele vai, ele vai, ele vai, ele é o compositor, sim, do, desse jogo. Digo, bom. Tchau. Não sei o que você quer dizer. Não sei o que você quer dizer, mas... Não tem problemas com a nossa parte a nossa. Você tem que ver se interagindo ao nosso mundo? Não é? Não tem bora. É o nome dele. Agora é o nome do mesmo. Você tem que me dar um nome somente. Agora sou o pessoal. Você tem que ver. Você tem que ver. Esse nome é o nome. Mas, pô, se o Zaza souber que você tá trabalhando aí, acho que vai te dar paulada depois, velho. Cara, pô, eu não gosto de escolher nome de protagonista nesses jogos assim? Pô, caralho. Escolhe você, velho. Não é não? Deixa eu ver aqui um nome então, velho. Ah, não vou fazer puro. Vou ter que fazer puro. Bom, vou fazer o quê, né, gente? Não tenho criatividade, né? Ai, ai, ai. Mas esse não é o nome do protagonista. Ah, como não, pô? Ah, não, pera. Eu vou guiar o protagonista. Esse não será o nome do... Ah, tá. É, agora... Não, eu não prestei atenção. Mas agora tá bem vermelhinha ali. Tá. Ah, o meu nome... É, mas eu vou guiar o protagonista? É, porque na real, se você for parar pra pensar, né... A gente sempre foi o que ali ficava guiando o protagonista, né? A gente nunca foi o protagonista, na verdade. É meio doido isso? Pô, meu nome é cu doendo agora. Vambora. Ah, é. É um bom dia. Eu não sei o que aqui. Eu não sei o que aqui. Ah, é. Entendi. Mano, eu tô preocupado, tá? Isso aqui. Vamos parar? Esses caras estão quebrando a quarta parede assim, véi. Aqui, pô, aqui é isso. Deadpool, pô. O jogo Deadpool. Tá louco, viu? Como ele sabe que eu sou de cara picoíba, pô? Eu vou ter que responder isso. Será que uma fantasia pode ser limitada à imaginação? Seria ela algo tão impotente? Nem sempre. Cara, eu sei lá, pô. Que jogo maluco, véi. É, isso aí. Fantasia é só estar na cabeça da gente mesmo, né, gente? O que é isso? O que é isso? Eu vou ter que me acompanhar. Então, é o início. E de Sida. É, o que o Karen acabou de fazer lá, né? Que tipo de personagem é esse, então? É um personagem refantasiado. Vou deixar normal aqui. Provavelmente vai ser difícil, mas vamos embora, né? Que difícil, pô. Esse tipo de jogo aqui, com aquela dificuldade mais cabulosa, quer dizer que você vai ter que farmar mais, véi. A maioria das vezes. O que é isso? Não há nada. Não há nada de me amar. Você pode pensar... Ah! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Os mestres! Nós somos um líderes! Os mestres e os mestres e os mestres não podem ser o救. O que? O que? O que? Eu quero se cuidar... Mas não. Se cuidar... Ah! O que? O que? O que? O que? A A A A E A E E A E E? Que A A E E A E A E E A E A A E Que A E E A E E E A E E A E A E E A E O que é isso? E aí 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 e eu acho achando muito maneiro essa sai e trem não sei porque que lembrou animação do record off load of war tá ligado que era um animação de um se fosse um RPGzinho bem top antigo lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí e tem jogo acho que era jogo virou animeu anime virou jogo Que missão, o jogo está rodando daquele jeito. Anime velho, Record of the Lord of War, lá? Dá um pouquinho, dá muito. Use para mover as teclas. Acho que eu caguei aqui o bagulho. Deixa eu puxar no médio aqui. Vai explodir. Está estranho ainda, né? Aqui, deixar 4K é pedir demais, gente? Não. Vai, Simão. É. Estou sentindo alguma coisa perto. Não, Simão. As inimigos são perigosos, mas acho que eles ainda não viram a gente A pressão NT para visão férica Essa visão permite ver que Gálica percebe no ambiente por um certo período Quando há um inimigo à frente que você nunca enfrentou antes, ele é exibido como desconhecido Então, né, gente, não é por turno, não Peraí, pô, pep, pep Peraí, véi, nossa, é tão bosta assim Caraca, melhor a gente só evitar então, né Nossa senhora, mano, devia ter escutado ela, né Tá Por onde ela falou? Pela direita ou esquerda? É poderoso mesmo Porra, meu Deus, cara Vambora, gente, sem lutar, sem lutar Caraca, mano, mas não se duvido Sério, véi Será que terreno alto é aquele ali? Será que a gente sobe? Ou só subir esse morro aqui, meu? É só subir esse morro, né? Vambora, então Imagina que a gente seria tão fraco logo no começo Aê, tá tranquilo agora, gente E aí Esse não é o Kudin, não Né, isso não é o Kudin, não Terminou o Kudin, mas O sexto trabalho tem o Kudin, não é? Precisa, né? O que é o Kudin? Meu Deus Sim Ok né Ok né É fantasia né gente, por que não né Caraca, esse eu queria ter uma dessa, essa magia pô Massa Bluetooth né, que chama Esses bichos ai a gente não tanca não? Tá dando umas engasgadas violentas O jogo né, eita Dá pra pausar agora Eu não sei se eu aguento esses bichos ai né Ah ela falou que parece forte, da ultima vez que ela falou isso e eu ignorei Ih rapaz, me dei mal né Porra não Ah Ah Caraca, tá me lembrando muito Loads of War da vez E aí 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 Esta é a história de uma história de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Parece que eu vou começar a ver algum anime muito epic Mas tá engasgando no jogo, né? Parece que o console tá assim também, né? Se você quiser, não é isso mesmo! Não é isso! Eu não vou fazer nada! Não é isso! Não é isso, não é isso mesmo! Não é isso mesmo! É isso mesmo, que você não pode fazer nada! Eu não vou fazer nada! Eu vou fazer nada! Eu não posso dizer que eu não posso falar nada de Tariqus Eu não posso falar nada de um pouco. Ah, isso é um maluco, certo? Você, me ameaça o que você quer. Ah, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Me ameaça o que você quer. Ah, não! Hum, você está com um local diferente, certo? Ah, não. Eu não estou jogando para jogar, então não se preocupe. Eu já sabia que você não está com uma cidadã. Essa cidade aqui está parecendo São Paulo. Você não comprou uma tiara de chifre? Quer dizer, é uma coisa do senhor. Não tem doença. Se você deram até o senhor, você deram até o senhor. Não sei, não sei se ele deram até o senhor. É verdade. Quando era o senhor não foi deram. Era bem difícil. Não sei se ele deram até os tempos. Se você deram até o Serenacal, você não está ligando em um grupo. Se você deram para a equipe, você deram para o seu. É verdade, mas quando o Lui estava no centro, ele estava ficando mais brilhante. O que será que esse país vai ser feito? Seja que o outro lado está comando um mini guarda-chuva. O que é que o Lui está comando um guarda-chuva? É verdade, não é que o Lui está comando um mini guarda-chuva. O que é isso? Não me derrubo. Não me derrubo, mas me derrubo e me derrubo, e me derrubo. Não, não me derrubo. Mas, ainda não, não. Isso é um nome. Se você quiser, me lhe ensinar. Ei, não me diga! Ah, não me lembro de me lembrar de não me lembrar. O rei, o rei... Você e o rei... Bem... Já entrou no rei, mas aqui é o primeiro lugar. Para o rei... Não precisar de entrar no rei... O rei, o rei, o rei... O rei, o rei, o rei... O rei, o rei... O rei, o rei, o rei... Primeiro, vamos procurar o rei... O rei, o rei, o rei, o rei... Ela falou que a gente podia mudar a porra toda. Ela não tá zoa não, né? Ok? Se perder o rum, não precisa ter vergonha. É só falar comigo, viu gente? Não precisa ter vergonha. Ai, que delícia! Nossa, adorei leis. Pressione área segura para salvar seu progresso. Cara, eu tô achando o jogo pesadíssimo, velho. Caraca, mano. Ficou fudido. Fica aqui 100%. Fechando 100%. Nananana. 2Kzinha, 2Kzinha. Baixar um pouco a música. Eu tô achando a voz um pouco baixa. Em relação a música. Deixar as vozes no máximo, teste, isso é legal né, isso é bom né, todo jogo podia ter isso aí Ok, vambora então, eu posso aumentar um pouquinho aqui, no geral, e vambora, história, história até agora, será que dá pra ver, ah não, só um resuminho, achei que ia passar as sininhas de novo Salvar Esqueminha padrão Ok, itens, vamos ver o menuzinho, remédio, livro de fantasia Nananã, espadinha Ok Como se fosse... Bem Aproveita por dar nananã Nossa, aqui é muito persona mesmo né, velho Vamos lá Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um... O que é o que é o que é? É isso mesmo! Um pouco, a gente pode usar o que é 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 o que é. Vamos lá! Mas não é proibido? Como que era lá? Eu acho que é um negócio para atacar a magia, mas vamos ver ela explicando. Você está em um olho, não é? Você precisa usar uma ferramenta para a magia. Bem, não é o que você vê, mas não é necessário usar uma ferramenta para a magia. Mas não é fácil de usar uma ferramenta para a magia. É uma ferramenta para a magia. É uma ferramenta para a magia. Bem, mas não é um pouco. Oh, é uma merda. Mulher e uma mulher de Uelda. Uma mulher de Uelda. Não é um negócio aqui? Se você quiser, você não vai pegar a magia. Eu acho que é muito importante. Desculpe. Eu sou uma mulher de Uelda. Você se preocupa com a magia? Como é isso? É uma ferramenta para a magia. O magia? Não sei. Ah, é que... O que eu vou explicar? O magia é uma ferramenta para a magia que o homem é um dos anos. O que é isso? Ok, né? Vou lembrar assim. O que eu quero fazer é só eu. Eu quero que eu peguei. Você era uma pessoa estranha, né? Mas, eu tenho que ter cuidado. Ou seja, eu não posso comprar água. Vamos lá, vamos lá. Bela personagem. A Kani já está se apaixonando pelos personagens do jogo. Mas acho que deve ter personagem feio nesse jogo, né? A não ser os... Esse carinha aqui da rua, tá ligado? Tá, então não é para o nosso bico, né? Aí tem outra lojinha. Tem um bar do outro lado ali também. Nossa, mas o dinheiro está ruim, né? Vou ter que botar 1080, gente? Não tem uma loja. O que é isso? É, então, né? Não tem como comprar uns chifrinhos não, véio? Não tem como comprar uns chifrinhos não, véio. O jeito não vai ser tudo de um lado. O que é isso? Não vou fazer isso. É isso aí? É isso aí, né? Então, eu vou deixar de lá. Eu acho que não tem uma grande questão, mas... Ah, se você perguntar alguma coisa, você pode responder para o seu trabalho, então você só pode responder para o seu trabalho. Você pode fazer uma coisa bem. Você pode fazer um bom trabalho. Obrigado Não, não sei se. Não sei. Você vai ter que ser em contato. Mas, no governo, o exército é o exército. Você não pode ser necessário. Você vai ter que ser um mau de verdade. Você vai ter que ser para você. Você vai ter que ser um inimigo para a guerra. Eu acho que você vai ter que ser um grande corpo. Mas, se você vai ter que ser um homem. Você vai ter que ser um homem que você vai ter. Tem um personagem feio, sim, mas pelo menos que esses aí devem ser os malas, né? Ah, quero lutar pelas mudanças. Preciso de dinheiro. Estou muito entediado. Acho que precisa do dinheiro, né, gente? Eu só quero um trabalho. Ah, você é um homem, né? Bem, não há dinheiro em casa, não há dinheiro em casa. E aí, como é que você pode trabalhar? Há coisas que você gostaria? Perfeccionista Ó Pequeno, mas rápido Mas aí pequeno e rápido Não sei o que você Normalmente afiado Sempre fui sortudo Será que já é alguma coisa Tipo, da gente escolhendo meio que atributo do personagem, velho? Né? Meio que estão montando a build, ó Tipo, força, inteligência Defesa Agilidade E sorte Né? Tô achando que isso aqui, né? Hum 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 Acho que eu vou pôr defesa, mano Não, agilidade Agilidade é bom, né? Não sei Vou pôr agilidade Tocicamente Nigue-a-seだけは速い Daena Daena Sama É, é É, é Ah, agora que a gente vai saber o nome dele? Se a gente não tem que escolher o nome do protagonista, né? Então, né? E agora? Escolhi o do lá atrás, véi? Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver... Bota a Sinks como protagonista? Vou botar... Cara, acho que eu vou colocar... Deixa eu ver aqui, ó. Acho que não vai dar espaço. Não dá pra colocar Giuseppe Camoli. Droga, vai ser mais curto, véi. Vai ser mais curto, véi. E agora, gente? Já sei, então. Acho que vou pegar essa ideia do Gold. Vai ser o Ku... Limpin. Ku Limpin. Ku Limpin. É um nome bem fantasioso, né? Só que com um N no final. Né? Aí, tipo, ele lembra do Kudo, né? E ainda, né? Pode ser, né? Pode ser, né? Acho que tá bom. Acho que é um ótimo lá, né? Ku Limpin. Ku Limpin. Ku Limpin. Ku Limpin. Não, peraí. Não pode ter espaço, né? Ku Limpin. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Ai, ai, ai. Acho que tá bom, né? Assim, ó. Né? Tá ótimo, né, véi? Tá ótimo. Aceitar Ku Limpin? Ai, véi. Dizendo a tiro. Tá ótimo? Hmm... Eu acho que pode ter que usar... Limpin. Muita das você. Adelaide, você. Você. Não é não, cara. Não é bem. Não seria um fracasso. Se não tem Violet de騒as num lugar. 이제 vai morrer. Não é isso. Então, eu vou dar uma colher de equipos com segredis. E dar um... E dar um limite. E... Tá bom! Vamos lá! Que filha, hein? Acho que vou ter que esperar a nossa vez A outra aqui, ó Parece que vai acabar sendo amigo desse mano aí, né? Deixa eu ver aqui, gente Eu vou já Chutar o balde aqui mesmo Tá um mil e oitenta mesmo Nossa, mas deu uma estragada, hein, no grave? Somente dos personagens, né? Caraca, vocês conseguem sentir a diferença? Ai, ai, ai Também vai se alistar Se vai mesmo, a fila começa atrás de mim Ou por acaso veio pra outra coisa Não, nada, não quero falar com o nome É mais ou menos o que você está pensando Deve se perguntar por que um sujeito como eu Alguém que não parece ter dificuldade nenhuma pra ganhar seu pão Se voluntaria Digamos que eu tenha circunstâncias passadas Eu me voluntaria para lutar Afim de proteger o reino, é só isso É ser jovem rebelde, né? Tá à toa aí Vai quer encher o saco dos outros Aí a gente vai ter que salvar ele Tá ligado? Cara, essa fila vai andar mesmo? Pô, parece que tá andando essa merda aqui Ah, entrar na fila Ok, agora entrou na fila, gente Ó, tem o dia, o mês Né? E temperatura Vai ser que nem o Persona Vai ser por dito, né? Ah, pegar fila até no jogo Pior que hoje eu vi lá O VX tava jogando um jogo No Roblox lá Que era de fila pro banheiro, velho Tá ligado? Aí tinha uns negócios lá Que você tinha que Dar um jeito de Furar fila, tá ligado? Aí cada Tinha um monte de pessoa lá, tá ligado? Tudo online, né? Tudo Não tinha nenhum NPC Era tudo pessoal Aí você tinha que dar um jeito De furar fila lá, velho Foi Interessante Roblox tem um monte de coisa interessante, né? Tachica, o nome é NINGUÉN Rápido, é tão raro assim Eu já tava no fim, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Aqui, é uma Madoque. Vou pegar. A gente tem uma espalha de magra, e depois de fazer uma espalha, tem uma espalha de magra que usa uma espalha. Mas não se diz que não seja a espalha de uma vez em um dia. Primeiro, se preocupar com a vida. Devem vir em vários formatos, como eu vi na loja na rua principal. Então, vamos ver. Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos, desculpe! Vamos lá! O que é isso? É isso aí? 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 Já amanheceu? Já amanheceu? Já amanheceu? Já amanheceu? Já amanheceu, né? Como... Há tantas coisas, não dormi. Eu já falei para falar, mas eu acho que não pode ser assim. É isso aí? Tudo bem? É isso aí, né? Mas não se preocupe, né? É isso aí? É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí. É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí. É isso aí, né? 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 É isso aí. Não há maus. 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 E a sua命 é igual. É isso aí, né? É isso aí, mas... É isso aí. É isso aí, né? Não parece? É! É isso aí, né? É isso aí, né? né que todo mundo é igual tudo mais né o dois de vidro sei lá seria os prédios né mas no papel assim mas na prática né a gente sabe né e eu acho que vai ter bastante animação assim assim que olha eu acho que é o príncipe né eu vou ter que fazer isso eu acho que é uma pena eu acho que é o homem é uma coisa que é um homem que é o homem que é um homem que é um homem é um homem Eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada. Você está bem? Eu não posso fazer nada. Eu sei que a gente tem que ver. Mas eu não quero deixar de deixar o final. Eu sou o Oji. O Senhor, eu vou deixar o Senhor. O Senhor? Às vezes, eu sou a pessoa que se torna contra o time de morrer. Eu já ensinou-se a nossa família. Eu tenho que ver com esse Senhor por aqui. É isso que eu não vou deixar. Quando eu morrer, eu vou acreditar que o meu futuro seja me abençoe. Eu sou uma cidade que eu morreria. Eu acho que pode ser rir, mas... Eu acho que é possível. Eu sempre estava assim. Quando você estava com um tempo, eu estava com você. Eu fiz isso. Eu não posso ter certeza. Eu vou ter você. Eu vou ter você. Eu vou ter você. Eu vou ter você. Ah! Ah! Ih, rapaz. Tá só o restinho, hein. Olha lá, nossa. Ele ficou dez anos, né? A partir daí, eu acho, então. Ele cresceu... Um adulto... Lá, com a maldição, né? Caralho, velho. Como assim se preocupar? Mas... Mas, óbvio, sim, óbvio, sim. Eu não vou deixar de me deixar. Não vou deixar de me deixar de me deixar. Se não tiver tudo, eu não vou deixar de me 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 deixar. Cara, me lembro daquele príncipe lá. Como que é o nome daquele filme lá? Que era das Cruzadas? Que era tipo um príncipe que tinha lepra lá... Que tava pra morrer... Não sei o quê... A luta lá contra o Sarracen. Ah, velho. Nossa. Aquele filme eu acho que era criança. Acho que eu tenho que assistir aquele filme de novo. Que ele usava uma máscara lá. Ah... Pô, eu não lembro o nome. Eu não lembro que era... Acho que era... Cruzado lá contra... Sarracenos, eu acho. Não sei se era pra libertar Jerusalém, alguma coisa assim. Eu não lembro, não lembro. Não, que homem da máscara de ferro, velho. Não, outro. Esse aí eu tô ligado. Leonardo DiCaprio lá, né? Não, outro, outro, outro. Eita, mano. Ei, mano. Tem bagulho de dia mesmo nisso aqui? De data? Fudeu. Onde será que estamos agora? Pô, tá aí, mano. Caralho. Esse homem da máscara de ferro também... Acho que eu assisti quando era criança, esse pá. E... Acho que é um bom filme pra reassistir, né? Já que... Mano, hoje em dia não tem nada pra assistir, cara. Tá foda. Tá foda, velho. Não tem um filme bom, mano. Fui ver lá no... 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 No Porto lá, tinha o quê? Borderlands. Qual que era, velho? Eu não lembro qual que não, mas... Pô, é só filme que a galera tá falando que é uma porra, né? O Borderlands, o Curvo, esse novo aí e um outro lá que... Ah, tá difícil. Tá difícil. Ah, difícil. Ah... Kingdom of Heaven ou Cruzadas. Ah, era só Cruzadas o nome do filme no Brasil? Obrigado, mano. Tá, você pode conferir as informações sobre os arredores no mapa Moon. Use as teclas de movimentação pra estar nenéné. Nossa! Vocês sabem o que esse mapa lembra, né? Um jogaço que vai chegar em abril. Ou... Fevereiro. Nossa, fevereiro vai ter um monte de jogo, mano. Vai ter agora o Assassin's Creed, né? Fevereiro. Monster Hunter. Yakuza. E vai ter o Kingdom Come 2. Esse aqui lembra o mapa, velho. Do Kingdom Come. Eu acho que vai ter um outro jogo ainda em fevereiro também, velho. Meu Deus do céu. Capital real do Grand Canyon, né? Capital da... Capital do reino de Eucronia. Ela vive em pessoas de todas as classes. Da realeza plebe. Mesmo que divididas em bolhas claramente delimitadas pelos vários distritos. E aqui pra uma fortaleza feita para defender o setor norte. Maravilha. Não é. Não é. Então... Ok... O que você está dizendo? Eu falei... Ébli? Falei no... E aí... Ai, ai... Ébli? Falei no... Ai, ai... Ai, ai... Ei, ai... Os inimigos de Sinmai, eles estão indo para a torre para a torre. Eles estão indo para a torre. Cara, esse dublador no mim é estranho, velho. Esse narrador, né? Cadê os Otaku Fijida aí? Deve ser de algum anime, velho. Estou pagando um pau para esse jogo. Já baixa a demo lá. Eu estou achando bem legal também o clima dele. Eu estou achando bem legal também o clima dele. Eu estou achando bem legal. O país, mas a coisa que você precisa fazer, ele tem uma grande 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 grande. Mas o clima dele é o brilho. O que você faz o clima dele? Eu estou fazendo isso falando sobre o clima dele. Então, eu fiz o clima dele. Estava quando você está trabalhando com o policial. Eu não gosto disso. Eu acho que você queira ler a livro, mas... O que é que você acha que é algo divertido? Há um livro que ensina bem-vindo. Um mundo sem magia, um mundo com apenas uma tribo. Mundo com apenas uma tribo. Cadê todo mundo tem uma cintura? Não tem ninguém? Legendas por TIAGO ANDERSON O que você quer dizer é que você quer desculpas por ele, é uma briga que você quer, não se preocupe, meu amigo é inofensivo. Acho que eu pedi desculpas por ele porque eu sou calminho. Não, vamos, vamos causar, não sei. Nossa amiga é tranquila, né, tranquila. Não sei, mas não parece muito tranquilo não, velho, não sei, mas vamos ver. Agora é que o seu coração é ruim. Eu? Né, é, é. Você é interessante, né? Não, não. É, ficou tranquila. É, ficou tranquila. O que é, Stroll? Nossa. Caralho, eu acho que na vida, no nosso mundo lá, ele é o Stroll mesmo, filho do Stroll. Que é rico, né, nobre, né. Oh, cara. Eu? Sou o Culipim. Sou o Culipim. Sou a bem, sou a bem, né. É, um Culipim sempre sou a bem, né, gente. Quem não gosta de um Culipim? Sou o Culipim sempre sou a bem, né. Ok. Então, vamos lá, você e os filhos do Stroll. Quem... ... Lisa, porque você matou o Culipim também. É, tá bom? Oi, você está bem? O que aconteceu? Cuidado. Isso é... Não é... Não é... O que é o meu irmão? Não é o meu irmão. É o meu irmão. É verdade. O que é o meu irmão? O que é o meu irmão? Tudo bem, todos! Venha para o meu irmão! Eu vou continuar aqui. Espere! Não sei o que eu sei. Eu vou dar um irmão. Eu vou dar um irmão. Você quer dizer que esse é o seu irmão. Você quer dizer que o irmão é o que você quer dizer? Não, não. Eu sou o irmão! Você também o irmão das guerreiras. Espere! Eu vou dar um irmão! Eu vou dar um irmão. Eu não tenho um irmão. Eu tenho um irmão para ganhar. Eu vou ser uma irmã. Ok, vamos! Eu vou dar um irmão. O que é isso? Achei que a galera não via... Achei que só a vendedora tinha visto ela, tá ligado? Porque ela tava ali na fila, né? Ninguém nem ligou. Não tô vendo fada nenhuma... Ah, então não, é... Acho que é realmente... só os inteligentes podem ver, né? Nenhum... Vou meter o louco, vou meter o louco! Não, isso é difícil, né? Eu só estou falando agora, né? Se você me chamar, 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 né? É isso? Ou seja, eu sempre estava escondido. Eu só queria me chamar, né? Eu só queria me chamar, né? É isso que eu me senti mal. Eu não posso... Sim. Eu não tenho medo de me chamar, não tenho medo de me chamar, não tenho medo de me chamar, não tenho medo de me chamar. Eu não tenho medo de me chamar, não tenho medo de me chamar, né? Você, eu não tenho medo de me chamar, né? Quer dizer, eu não tenho medo de me chamar, mas eu não tenho medo de me chamar... Não é mesmo que eu me chamar? Eu sei que, não tenho medo de me chamar. eu não venho. Você ganhou um novo aliado. Estrola! Olha aí, velho, eu sou o Fernando Alonso, meu parceiro, olha. A música, a música, óciofeira, agora que eu vi o nome dos dias, velho E que reviravolta inesperada, mas não perca nossa missão de vista, nosso aliado está aqui dentro Sim, é meu palpite, a gente tem que achar ele de algum jeito Não se corta com tanta determinação, ó, o que vocês estão falando, disseram alguma coisa sobre um aliado? Oh meu Deus do céu, maluco também, curioso Será que já tem essa trilha sonora em algum lugar? Bem, seja como for, não deu tempo de ler, tamo junto Vamos pra primeira dungeon então, gente Dá ali a animação, será que vai vir nessa frequência até o final do jogo? Bisco tem a animação, bem feita na tela O que é que? Certo! Ah! Ah! Ah, eu me saquei! Ele é... um homem! É isso que eu estou fazendo! Obrigada... Não me engano! Não me engano! Não me engano! Não me engano! Vamos para o nosso trabalho! Eu vou te ajudar! Nossa, gostei desse soundtrack, velho. O quê? Vamos lá! Vamos lá! Ih! Nossa, é um bicho esquisito que nem Persona, Shin Megana. Vai desse aqui, o menor, mas seria humano também? Parece que teremos que enfrentá-lo. Pera aí, se ele é humano, a gente tem alguma chance? Não, pera. Acho que eu li errado. Mas é um motivo para não ficar mais de braço cruzado. Confia em mim. Conheço bem o desafio adiante. Além do mais, nossa única chance é atacarmos juntos. Você não concorda? Bora! Bom que ainda está com a cabeça no lugar. Com você aqui, acho que conseguiremos sobreviver. Olha, não teremos a menor chance contra aquela coisa se atacarmos separadamente. Podemos enfrentá-la se criarmos um plano juntos. Ok, bora! Opa, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pressione, nananã, para usar... Mas se usar o ataque para atordoar o anime primeiro, você pode usar um combate tático quando tiver vantagem. Fique na ofensiva, atacando continuamente com o X para esgotar o medidor de guarda do inimigo que aparece ao lado dele também para atordoá-lo. Isso aqui é o tático, né? Combate tático, pressione para atacar com a arma equipada ou pressione para usar suas técnicas. Ok, cada... Enfocar poder. Fogo de magos e ignitor para causar o dano mágico. Então, tipo, dá para a gente jogar... Meio que por turno e também... No... Ação desenfreada, né? Do jeito? É isso? Moeira! Moeira! Onde eu posso morrer? Ó. Ixi. Nossa, o menu está lindo demais, né? Pelo amor de Deus. Tá, é... O que mais dá para a gente ver? Recomeçar, voltar no tempo? What? Vamos ver isso. Repetir a batalha do... Ah, não. Não, achei que, sei lá, era só para escolher outra coisa. T-hah! Estou forte! Moeira! O que aconteceu, né? Ah, não, pera... É outro jogo, né? Outro jogo, né? Outro jogo! Conseguimos ver sim! Ainda temos nossas vidas, por enquanto. Seguamos em frente, enquanto podemos. Ah, mas aí, não tem que ver se é algum vivo? Esse aí já era mesmo, né? Mas o jogo tá dando umas engasgadinhas, então... Tá, tá feio, hein? Podemos pegar ele desprevenido? Ah, e troca a música, né? Pegar desprevenido? Não, pera. Se você atacar um inimigo com sucesso usando o nenã, você não tá possível esvaziar todo o medidor de guarda de uma só vez. Ah, bom demais, então. Ah, bom demais, então. Hum, então pegar desprevenido é muito bom. Vitória é triunfante. Stroll é lanceiro porque lance Stroll. Meu Deus. É melhor ler umas paradas dessas do que ser cego. Ah lá, força, magia, resistência. Ah lá, a gente tá com sete pontos em agilidade, né? Ah lá, que é o que a gente já veio com bônus mesmo, né? Em agilidade, ó. Ah, ele começou, aí mudou a animaçãozinha ali, né? Esquadrão na defesa, se sofrer um ataque de um inimigo e uma masmoa, você terá que lutar em um combate tático. Ah, tá. É foda, hein? Hum, derrubou, né? É o mesmo esquema, né? Vai lançar dia 10 de outubro agora. Ainda tá respirando, mas tá muito ferido. Um Helda? Não me toque, minha desgraça já é grande sucesso. Sei que você perde... Ah, então vai ser responsável pela aparição do monstro, não é? A Zelda traz em mau agouro. Eu mereço terminar. Sim, maldição, só pode ser maldição. Que vida desgraçada. Nossa, se fode aí, meu irmão. Você é jovem, novo recruta? Recue agora mesmo, aquela coisa tá logo adiante. Ainda tem mais soldado, não é? Não podemos simplesmente abandoná-los e fugir. Chegaram tarde demais. Não somos páreos para aquele monstro. Só fujam, mantenham a distância dele. É, em um console, Gold, não te pega, não? Um solinho com mod BR? Maldito Helda, eu sabia que o forte era amaldiçoado. Isso é o motivo do ataque... Deixa esses caras morrem, amorão. Morre tranquilo aí, morre. Sem um Pro, sem um Pro. Não vi não. Não vi não. Lançou já, mas é celular? Eu não sei, eu não conheço nada do solo, né? Eu não achei nada, eu não vi nada. Não vejo nada. Espera, espera. Você... Vocês dois estavam, talvez a gente estivesse procurando alguém. Ah, acho que dá pra confiar nele, né? Acho que a gente tinha visto o trailer uma vez. Escondei-se de mim, imagino que tem um bom motivo. Fala sinceramente. Ih, esse grito era quem é o mano de antes? Rapaz. Humano mesmo, ele chama de um... Sei lá, né? Parece que veio do topo daquela torre. Talvez tenha... Soldados lutando com... Tipo assim, o... 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 Cara nobre ali, ele não é... Não é... Não é humano, né? Então é tipo, os humanos são os bichos, tá ligado? O que será que aconteceu? Pra eles virar todo bicho. Cuidaremos de nossos assuntos pessoais mais tarde. Resgatar os sobreviventes é mais urgente. Bora. Os humanos... São os monstros mesmo. Só pensam em destruir tudo que vem da natureza. Aí, crítica social foda, hein? Tem humanos também, monstros que dão tiro nos outros. Tiro virtual. Assustar. Tentativa de assustar os outros. Caralho, já era, já, né? E aí, rapaz. O ovo, acho que tem que tacar fogo mesmo. E aí, rapaz. Entendi. Omotenta, mas não consegue. Tem um Omoteta também, né? Omoteta. Resistente a fogo. Eu quero ver lá... Vou botar aqui só no Heart Slash que é a açãozinha, pá, mas... Aparecer no I.F. Lota, eu tô apertando toda hora, véi. Lembra a Persona esse jogo? Ah, sei não, hein? Será, véi? Você pode estar equivocado, véi. Só porque é da Atlus, tem a mesma galera trabalhando no jogo. Tem até o show de Meguro, o compositor. Ah, acho que não. Aqui me viu já. Se eu começo assim, ó. Se eu começo na vantagem, ó. Eu queria lutar assim, ó. O jogo... Quer que eu vá lá pra alguém, ó. Assim a gente mal tira a coisa, véi. Vai lá, combate. Ai, ai, ai. Ah, tá vendo? Tira muita coisa, não. É, podia bater, né, quando ele tá atordoado, né? Ah, tô. Ih, com a pessoa que você quer ir, né? Ih, com a pessoa que você quer ir, né? Ah, tá vendo? Hum, hum. Ah, tá vendo? Vareca que ela é lena forte, né? Tiralü, né? Ah, tá vendo? Cosimo de Errida, né? Ah, tá vendo? Ah, tá vendo? jogou nos dois muito bom e no etio rapaz e a taxa do adiante e essa a gente não vai recrutar os bichão e eu já vi os três do jogo mas não lembro aí ó não sei se vai ter alguma coisa chama um dente aqui e aí 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 nem nem que seja só um sobrevivente se existe a possibilidade eu não seria o nobre que foge não dessa vez a culpa minha assombraria para sempre e não dessa vez você virá comigo acho que você está procurando uma pessoa não pode morrer até encontrar certo e aí não quero que você morra lá e aí e aí e salvar aqui não dá para salvar legal e aí e aí e aí e aí e aí Vamos embora, né? Vamos tomar um pau. Acho que alguém vai salvar a nós. Ah, os humanos são feios, né? Ah, os humanos são feios, né? Ninguém... O que é isso? O que é isso? Não é isso? Não é isso? Perigo... Perigo... Malditos humanos... Que queimam floresta? Não, a missão depende da nossa sobrevivência. Então, né? Como que ele vai? Vamos ver, né? Não tem mais. Não tem mais... Um fogo... Nossa, três... Tão... Tão... Pois... Vinte e quatro... Vinte e nove... Tá um fudido. Tacou duas vezes, velho. Vamos morrer se não despertar alguma coisa aí, ele vai morrer, velho. Vamos atacar físico então pra ver, né? Nossa. Ai, ai, então, né? Então, né, gente? Será que é parecido? Não, a gente não tira nada. Se não acontecer alguma coisa, a gente vai morrer, velho. Meu Deus. Meu Deus. O que mais posso fazer? Se não vir um persona aí, velho. Meu amigo, tenho que salvar, não posso morrer. Ah, tem o livro, né? Já que eu não lembro do... do trailer, velho. Não sei o que pode acontecer, velho. Ah, tirou três. Picotar. Nossa. Ih, já foi. Morreu. Já foi, morreu. Tá tudo bem? Baca, cara. Rápido. Pronto. Corpo. Onde é onde que eu tenho? Onde? Onde é? Onde é onde? É agora, hein? Era o seu... Você é o homem, o homem que é o homem que se tornou. Agora, não se não percebo. Ainda não tudo o que se tornou. O caminho é a duas em um. Se você der pelo sujeito, Se você der pelo sujeito, Se der pelo seu sujeito, Você der pelo sujeito, Você você der pelo sujeito? oi e oi e o sol e o solto mikiá o tamás em uma lei humana é o nome de cima em um e o Chinaru é e no sábado a oração analisar o número de quer dizer eu sei não viu é melhor tira o caralho E aí E aí E aí A gente vira bicho, velho. Caraca, que doido. A gente vira o Persona, né? Olha lá. Olha até o izanaga, entendeu? É, Henshin, né? Verdade. Caraca, pior que eu vi o trailer do jogo, mas nem sabia. Já faz um tempo, né, que a gente viu o trailer desse jogo. O que é agora? T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Poli mata. Causa dano mágico fraco de vento ao inimigo. E... Era uma quantidade pequena de PV, mas acho que não revive, né? Tá, vambora então. Ó, agora vai, velho. O próprio poder nem se compara. Além disso, aquela coisa pode usar a magia de não ter um ignitor. Achei que a gente ia ficar lá, tá, hein? Achei que a gente ia ficar lá, tá, hein? Alguns inimigos são fracos contra certas afinidades. A palavra fraco aparecerá quando você acertar uma dessas fraquezas. Atingir a fraqueza do adversário ou acertar um ataque crítico consumirá apenas metade do ícone do turno. É, eu falei na introdução desse jogo aqui que tem uma chaminha pequena lá, ó, Marco. Aqui ó, poder da lacração ou esse aqui ó. Apareceu um fraco lá? E agora, vamos lá. Entrada! Atacar com a arma, acho que a gente vai atacar normal aqui, né? rapaz é forte já que é fraco contra vento vai ficar com vento velho o ciclone aí sei lá clusters o e aí o percentual Eu estou com o seu corpo. Se isso, se você for atirar, você vai se recuperar. Mas, se você for atirar o seu corpo, você não vai se recuperar. Você está com o seu rinco, você está com o seu rinco, não é? Não, não, não! Você está com o seu rinco! Você está com o seu rinco! A maçã é mó forte, pô. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Ah, sim. A gente pode fazer isso. Ei, não me deixe? Não, não me deixe. Que bonitinho. O louco. Gastei ataque na Masato, então, né? O que é que não deu fraco agora? Não tem mais. Bom, se eu estou lascado, o bicho também está lascado. Não está mais fraco contra o vento. Está normal. Ainda tem asa, mas acho que vou atacar ele aqui, né? Maldito humano. Boa noite, Neto. Eu estou achando bem legal, bem interessante, velho. Achei a introdução dele muito foda. Ok. É uma boa resposta. 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 Eu ia estar aqui. Eu sou uma bonita. O que é isso? 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 O cara é da realeza, mas vai denunciar a nós. O cara é da realeza, mas vai denunciar a nós. Para salvar o príncipe da maldição da morte, precisou derrotar Louis Guillaben, o traidor demoníaco que atacou o príncipe e assassinou o falecido rei Grau. O cara é um soldado veterano. O cara é um soldado veterano. O cara é um soldado veterano. Então, vamos para a preparação do príncipe. Você está tranquilo. Você e dois são o primeiro trabalho de hoje. Você deve ter sido capaz de se tornar alguém. Você tem que viver muito bem. O que é eles? O que é isso? Se você ver, é um monstro que é um monstro. O corpo humano é um monstro. Não se protege, não se protege. Não se protege. Não se protege. Não se protege. É um pouco mais de um ano que há alguns anos. O que eu estava em torno, é que eu vou procurar. Você está pegando algo? Você está pegando muito. Ah, desculpa, mas eu não sei o que é verdade. Hum... A noite é muito longa. Eu quero saber mais sobre a missão. Eu quero saber sobre a missão. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Louie é um ex-missor do ex-missor, mas... Não é só o cara que eu vou fazer. É só o cara mais fodão da história aí. Obrigado. É só o cara mais fodão da história aí. Você não vai usar o seu poder. Não vai usar o seu poder. Eu não vou usar o seu poder. Mas... Louie é um ex-missor. Não pode ser o seu poder. Eu não vou ter certeza. Eu vou ter certeza. Hum... Cara, e para recuperar a vida? Mas... Bom, deixa eu salvar aqui, né? Por quê? Por quê? Vamos ficando por aqui. Não sei se falta muito, mas que tem... Parece que tem chão aí esse prólogo ainda, tá ligado? Eu acho que... Vamos tentar de fato, mas que vai dar alguma merda bem grande. Aí depois vai começar o jogo, né? Mas, cara... Eu achei bem legal esse início, hein? Caraca, velho. Eu tô... Eu tô... Gostei. Vocês curtiram? Acho que eu vou fazer o resto do prólogo. Talvez... Amanhã não, né? Amanhã tem coidinha. Oxe, tô ouvindo os parquinhos doidos. Bom, mas é isso. Gostei, cara. Gostei. Pô, tem umas animações bem daora também, né? Caraca. Estiloso, né? Como um bom jogo da Atos, né, cara? Mas é isso então. Só tá achando meio estranho aí o desempenho do jogo. Porque eu achei que ficou bem feinho ali, 1080, né, cara? Mas... Gostei. Gostei. É isso. Então a gente se vê aí na próxima. Será que rola uma seriezinha, gente? Serezinha? Não sei, né? Que é jogos gigantescos assim. Aí você fala, pô, não. Serezinha. Aí da terceiro episódio, eu fico falando sozinho no chat aí. A única coisa que eu achei estranha é não se chamar Persona. Pois é, né? Mas é diferente, mas parecido, né? É isso aí.